Gente, estou de frente à galeria Margon, onde eu vou entrar para dar uma olhada nas coisas. Me acompanhe. Estou aqui em Pelotas, na minha cidade, mostrando a galeria daqui. Viz como é bonita, bem grande. Roupas lindas. Isso aqui é um pouquinho da galeria que eu estou mostrando. Aqui tem várias coisas lindas. Santas aí, olha. Que lindeza. Muitas coisas bonitas tem aqui. Calçados. Vou ver se eu acerto com algum. Cada um mais lindo que o outro. Ah, os botinhas. Várias coisas aqui, muito lindas. Agora eu vou para outro ponto de Pelotas. Essa loja aqui é a Multissom. Tem tudo que é som, tudo para vender. Tudo de computador também. É a Multissom. Aqui é a loja da Tinho também. É muito lindo esse lugar aqui. Só que está chovendo muito. Então, está nubrado. Aqui é uma sorveteria. Muito legal. Sempre faço lanche. Aliás, tomo sorvete aqui. Isso aqui é uma loja de eletrodomésticos. Fogão. Tudo depois lava. Máquina de lavar. Então, tem que escolher uma para mim. Agora eu vou lá em cima pegar meu carnezinho. Eu estou fazendo um vlog para o YouTube. Não tem importância, né? Só filmando as coisas. Obrigada. Tem muita coisa bonita aqui, ó. Lindo, lindo. E também, essa máquina aqui, a minha. Pena que estragou. Eu tenho que comprar outra. 20 vezes, 29. Está até que barato. Bom dia. Bom dia. Agora eu vou lá em cima pegar meu carnezinho, né? Porque tudo é com carne que eu faço. Sai bem mais barato. Em cima. Essa escadinha me mata. Eu acho esse lugar aqui muito lindo. Essa loja aqui é maravilhosa. Tem tudo que é coisa. Essa aqui tem eletrodoméstico. Tem aquelas escadas rolantes que eu tenho medo de entrar. Então, é muito linda. Tem moto para vender. Tudo que é eletrodoméstico. Isso é barato. E o lugar aqui é maravilhoso. Essa vista aqui, esse coqueiro. Eu acho que é coqueiro, né? Eu até já tirei foto ali. Muito linda. É bem grande ela. Muito lindo esse lugar aqui. Maravilhoso mesmo. Eu achei lindo. Agora eu vou fazer um lanchinho. Olá, pessoal. Já estou aqui na lancheria fazendo aquele lanchinho. Eu vou com bole. Um cafezinho. Depois de gostar em várias lojas da cidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.